E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo? Já é segunda-feira, já larguei o trabalho, já fiz o meu trabalho, fiquei em fazer. Então bora dar uma volta. Tô usando a GoPro, GoPro 2, que é igual ao que o Chocoso usa. Eu não sei se o áudio tá bom, porque eu tô usando o microfone bem antigozinho, não sei se ele tá legal. Não sei como é que vai ficar o áudio. Na verdade, eu não sei nem se o áudio vai tá saindo, entendeu? Eu não sei se eu. Vamos lá. Vamos lá. Um para viver bem tem que ter muito dinheiro, outras acham que para viver bem tem que ser só feliz, ter a felicidade. Outros para viver bem tem que estar só, antes só do que mal acompanhado. Então é um assunto assim que envolve, qualquer assunto que envolve várias ideias, vários conceitos fica complicado. Essa semana eu me peguei pensando nisso, porque eu me mudei para a Flórida por causa da qualidade de vida, eu optei pela qualidade de vida, certo? Então, eu não optei por fazer a grana, eu ganhava um pouco melhor na Georgia, mas eu estou vendo que aqui eu vou ganhar até mais, por incrível que pareça, se Deus quiser. A estimativa que eu estou tendo agora, depois de sete meses aqui, vai fazer, acho que tem oito meses aqui, já, eu estou vendo que eu vou estar melhor do que eu estaria na Georgia. Sem contar que a qualidade de vida aqui é melhor, é mais alta, mas é muito melhor, não se compara. tem muito mais coisas para você fazer, o clima é bem melhor, para mim, eu estou falando, a referência é minha, então, é diferente. Então, o que é que você faz para viver melhor? Cara, primeiramente, tentar ter um emprego que supra a sua... o seu custo, pelo menos, né? Você não vai ficar, vai ser rico e tal, então, pelo menos, supra o seu custo que você quer da sua vida. Tem que correr atrás. Bicho, isso aí, independente de, de formado, não formado, é, tipo de vida, você tem que correr, bicho, independente, independente de qualquer coisa na tua vida, você tem que correr atrás do que você quer, entendeu? Ali, mas não é fácil assim como você está falando, não. Cara, não é fácil para ninguém, porra, mas... E por que alguns conseguem, outros não? Eu acho assim, que os que não conseguem, não é porque é falta de oportunidade, porque... Cara, a oportunidade que tem para um, tem para todos, cara. Eu vou ser, eu vou ser um cara meio ignorante, tem muita gente preguiçosa na vida aí, e, porra, porque da primeira dificuldade desiste, porra. Você está falando isso porque você está aí nos Estados Unidos, cara, em qualquer parte do mundo. Eu desisti do Brasil, porque o Brasil está com, é um câncer. Essa politicagem que está aí no Brasil, não é o povo. Até o povo está, está, é corrupto, velho. Até o povo, velho, é ignorante. E não dá para aguentar mais isso, entendeu? Não dá mais para aguentar os políticos corruptos, bicho. O povo é um tal de fazer gato, vamos fazer gato nisso, fazer macaco naquilo, porra, bicho. Por isso que as empresas no Brasil, bicho, taxam o povo brasileiro para se lascar, porra, porque os ricos querem ganhar mais, os pobres, coitados, já não tem como o que fazer mais. Então, é foda, bicho. É complicado, porra, porque o que acontece? Para aqui para abastecer um pouquinho. Enquanto isso eu vou conversando para vocês. Então, o que acontece, bicho, é isso. Você finda... Entrando numa paranoia, porra. Porque... O próprio... Pera aí, deixa eu ver aqui. Vocês estão querendo demais ver minha senha, né? Ah, querendo demais ver minha senha, menina. Do Banco da Fortuna. A doida... Tem lá dois dólares. É o seguinte, cara, então... O conselho que eu dou, assim... Para a galera... Meu irmão... Bota um objetivo na sua vida. Você quer comprar uma moto nova... Corra atrás do trabalho. Trabalhe. Seja honesto. Faça o que você tem que fazer. Para poder você conseguir, pô. Ah, mas vai demorar muito tempo. Aí, por causa disso, você vai roubar? Você vai enrolar os outros? Então, faz feito eu, porra. Você não é ladrão nem nada. Então, muda de país, bicho. Já que o teu país não te dá oportunidade. Corre atrás, velho. Corre atrás, meu irmão. Junta dinheiro, então, para sair do país. Faz qualquer coisa, mas... Te move, sai de cima do sofá. Para de ir para as festinhas. É... Azarar... Azarar o... A boia dos outros, entendeu? Porque, porra, eu sou brasileiro, porra. Eu sei como a turma faz isso. Aí, meu irmão. Entendeu? Ah, não tenho, mas eu... Fulaninho tem. Ele vai me dar um... Ele vai me dar uma... Vai deixar eu... Eu entrar na festa lá. De bocão. Porra, velho. Faz isso não, né, bicho. Faz isso não, né, velho. Então, são essas coisinhas, bicho. Eu sei que o que eu estou falando vai... Vai cair muito na cabeça de algumas pessoas. E outras não vão gostar. Outras vão dizer, porra, é isso mesmo. Porque, bicho... Cada cabeça é um mundo, né. Então, a gente não pode... Infelizmente, a gente não pode agradar... Todo mundo. O que a gente fala não agrada todo mundo. Mas, muita gente que veio pra cá e se deu bem, cara. Porque trabalha. E muita gente que vem pra cá e se dá mal... É porque não quer trabalhar. Então, ele vai se dar mal, meu amigo. E em qualquer parte do mundo. Porra. É difícil? É. Não tem como. É difícil. Difícil pra caralho. Mas... Nada que... Que... O ser humano possa superar e ir atrás e conseguir. Eu fico olhando, porra. Aqui nos Estados Unidos. Pedindo ir no sinal. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu tava com... Tava até com a picape ainda. Aí eu parado no sinal e o cara novo, porra. Se ele tivesse 25 anos, era muito. Todo cheio de tatuagem. Assim, não tinha cara de marginal. A gente via que ele era um pedinte mesmo. Eu via que o que ele tava pedindo ali, ele ia comprar droga ou, sei lá, tomar cerveja ou alguma coisa desse tipo. Aí desci da caminhonete e ele tomou um susto. Eu disse, calma. Fazer nada não. Aí eu fui lá na caminhonete. Lá atrás da caminhonete. Eu tenho um cooler. Cooler é... É... Pô, como é que é em português, bicho? Aquelas caixas de... Aquele isopor. O isopor onde você guarda cerveja, refrigerante e negócio. Né? Pô, esqueci o nome em português. Aí o que acontece? Você... Eu peguei lá duas águas. Peguei duas águas e um... Um potinho de pêssego que a gente come aqui muito. Gosto. Um potinho de pêssego que a gente come aqui. Eu gosto muito desse potinho. Aí eu peguei e dei pra ele a água e o potinho de pêssego. Eu falei pra ele. Cara, é... Eu não vou te dar dinheiro. Mas eu vou te dar... Vou matar o que você mais tem de precioso. Que é agora a tua fome. Então isso aqui pra tu é melhor do que ouro ou dinheiro. Água e um pouquinho de comida. Ele, meu amigo, você é a primeira pessoa que me fala isso em anos. Em anos, eu sem trabalho, sem nada. Aí eu falei pra ele. Cara, tenta procurar um trabalho, pô. Sai disso aí. Enquanto você viver assim, ninguém vai te dar chance. Ele agradeceu pra caralho e pegou a água e a comida lá. A comidinha, né? Por isso que eu digo, cara. Não espera por ninguém. Faça o seu. Faça o seu. Sempre, cara. Não espera que alguém vá batendo as tuas costas e vai dizer... Porra, que legal. Faz o teu e pronto. Acabou. Se alguém vier bater palma pra você, é arretado. Ótimo. Se não... É, você fez o seu, pô. Simples assim. Seja feliz... Do seu jeito. Assim, velho. Essas são as minhas escolhas. Hoje, eu não tô fazendo nada pra ninguém. Faço pra mim. Mesmo que eu faça pros outros, eu estou fazendo pra mim. Isso aí não é ser egoísta, não, pô. Egoísta é aquele cara que... Ele tem... Um dólar. Compra o pão. Tá a mulher dele e o filho dele aqui de lado. E ele não divide. Isso é ser egoísta, filho da puta. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Deixar mais assunto aí pra os próximos vídeos. Tô chegando aqui numa loja que eu tenho que ir. Tá? E valeu aí pela companhia com vocês. Até o próximo vídeo. Até mais!